Com a direção de Adailton Tibúcio Ei, ei Juzu Bota pra atorar Juzu Serviço que eu tô trabalhando aqui é serviço de homem que gosta de mulher O cara trabalha a semana todinha, quando dá no final da semana pega 520 Aí recebe uma mensagem dela Olha, as meninas querem ir no espetinho tomar uma cervejinha, você acompanha a gente? Aí o cara chega no espetinho e ela só quer beber aquela cerveja por malte Ela não sabe nem o que que é malte, mas vê os outros falando aí diz Eu só bebo por malte Aí a gente depois trabalhando e pensando, cerveja por malte, 12 reais Espetinho com poção de mandioca e purê de batata, 35 reais Aí a gente leva ela e mais 4 amigas e paga pra todo mundo E elas vão embora e deixam a gente em solso No final de semana chega segunda-feira a cigarra mais eu cantando de miozumito Ou gostar de mulher é muito bom, mas custa caro e a dificuldade é grande, é difícil Deixa eu te falar, esse negócio de fuxica aí é um problema danado Uma vez eu entrei numa boca quente, perdi uma mulher por causa de negócio de conversa assim Fuxica, boca miúda Eu tava lá num barzinho lá e aí comentei assim Falei, pai Cessa, aqueles dois meninos daquela mulher que eu recebi, será que ser meu mesmo aqueles meninos? E uma vez escutou, você contou pra ela, essa mulher virou o girai boliviano Me largou Aí me levou na justiça Depois nós fizemos o DNA, os dois meninos realmente não eram meus E eu fiquei sem as mulheres, sem o menino e com a mesma despesa Porque eu já tinha registrado, tô criando, tô pagando as pensões Então às vezes você acha que uma conversa não vai render, aí acaba rendendo E é como diz o ditado, o pau que dá em Chico e em Francisco também dá de nós Porque às vezes a pessoa fala uma coisinha e fala Não, é só porque fulano disse que não sei o que, não sei o que, não sei o que assim Aí o outro disse, rapaz, eu ouvi fulano falando Que era não sei o que, não sei o que assim que ele viu Aí o outro já vai lá e fala assim, é nada, moço Isso aí é não sei o que, não sei o que do outro lado lá que o menino tava dizendo Aí quando você vê, o Beota é grande O rapaz do nada apareceu numa festa de aniversário Tava rolando uma festa de aniversário no meio da rua Porque você sabe, no interior, festa de aniversário A maioria deles é comemorado no meio da rua Eles colocam um cavaleto na ponta de uma rua Uma carroça de burro na outra, pra não passar carro Colocam as mesas no meio da rua e pronto Acendo a churrasqueira e vai até outras horas, meu amigo, fuar É assim, no interior é assim Aí tava rolando a festa de aniversário, lá vem o Bebo Quando o Bebo viu aquela multidão de gente no meio da rua Disse, ô rapaz, vou tomar uma lapada ali agora Aí quando chegou lá, tá os camaradas todos sentados Com as mulheres, tinha cada cabo aos braços Aí o Bebo parou assim, olhou aí e disse Eu cago na cabeça de qualquer um aí Olha só a inversão Aí os caras disseram, é o que meu amigo? Ele disse, eu cago na cabeça de qualquer um aí Menos na cabeça do baixinho Tinha um anão no meio Aí o baixinho se empolgou Disse, é isso mesmo, é porque comigo o coca é seco O Bebo disse, nada disso, é porque você foi escolhido pra limpar a minha bunda Eu passei a concordar com aquele ditado que diz Casamento é uma semana coisando e o resto da vida coisado O menino que trabalha mais eu aqui, Divinão, casou agora no mês passado Na primeira semana ele só falava na mulher É, eu tô juntando dinheiro pra irmos usar o Eletro Mateus Comprarmos uma batedeira de bolo, uma centrífuga e um liquidificador três velocidades A vida a dois é maravilhosa, o casamento é uma instituição linda Tudo a dois à distância em curta Na outra semana ele já chegou dizendo Ei, será que essa pessoa ir embora do Brasil pros Estados Unidos, será que você ganha dinheiro? Os Emirados Árabes pra França, pra Espanha, pra Cheque Lovássica Na terceira semana ele chegou chorando Disse, a Lucivânia tá puxuda Vai ter um minuzinho, vamos botar o nome de Adebiel Stephenson Meu salário agora não vai dar não, porque Toda semana eu vou ter que comprar duas caixas de leite e os pacotes de fraldas super secas É difícil Oi Ainda tá culpada? Não, pode falar Hein, escuta, e aí, e aí, esse, eu arrumar o dinheiro, aí eu passo esse dinheiro pra quem? Como é que eu passo? Eu vou lá no portinho, aí eu vou ver Aí se for me mandar mesmo hoje Aí eu ligo pra você e peço um dos meus irmãos pra ir buscar Tá bom, tu vai pro portinho agora, né? É, eu vou tomar um banho e vou Tu vai caminhando mesmo? Não, o carro vai me buscar aqui E quando você estiver lá, quando você sair do portinho, aí tu me avisa? Aham, aí o que o médico falar pra mim, aí eu te aviso, tá? Aham, tá, tá, porque, porque bem que a mulher só chega a sete e meia, eu sou dos primeiros Parece que meu banco tem dinheiro, parece que tem, eu sou dos primeiros Aham Aí, olha, eu vou fazer isso tudo por você, tudo Mas eu quero que você não me largue, mas não Não, meu bem, fica falando dessas comas não, moço, eu não já falei É porque eu tenho medo de você ir lá Não, não precisa eu ter medo, não Isso não Tá bom, tá bom, eu confio muito em sua palavra Eu quero que Deus lhe ajude Com muitos anos de vida, você ser feliz, seu passo Tudo, e você chegar à boa Aí eu vou tomar conta de você Eu vou tomar conta de você Pode mãe querer, pode irmão não querer Irmão seu não querer Eu vou tomar conta de você Eu vou velar de você, eu vou cuidar de você Com respeito, com respeito Tratar bem Velar de tua criança Fazer de tudo, tá? Tá Aí eu vou receber o seu comigo É só sexta-feira Se você tiver agora oito dias Eu vou receber o seu comigo Aí eu já vou tirar dois de quinhentos Que é pra me pagar a tua mãe Pra cuidar de você Pra você não trabalhar Não trabalhar, não fazer nada Não fazer nada Pra ficar uma mulher sadia Saber igual que você era, tá? Tá bom Porque eu gosto de você Porque eu gosto Eu dormi essa noite Quais chorando Imaginando você Já senti dor Eu passei a noite Preocupadinha Só batendo café Imaginando você Se você Se você gostar de mim Imaginando mim Igual eu imagino você Eu sei que nós somos dois passarinhos Apaixonados por nós dois, tá? Tá bom Pois é Aí quando você está Lá do posto Disseram alguma coisa pra tu Aí tu me liga, viu? Tá bom Ah, meu bem Mas eu tô com saudade de você Eu tô com pena de você Também Ah, Maria Eu tô com pena Não há pena de você É uma saudade Ah, Maria Aí tu mandou o cara ir Pra Baixa da Aérea Mandou Parazinho Grava um áudio aí pra mim Me convidando Pra ir lá pra casa do Marcos Que nós vamos bater uma sinuquinha lá Que lá vai ter um torneiozinho de sinuca Depois vai ter um futebolzinho E tu fala no áudio Que lá só tem homem Porque a Denise Tá querendo sair comigo E eu não quero levar ela não Tá entendendo? E tu mandando o áudio Falando que lá só tem homem Ela vai abrir o áudio aqui Que ela tá De olho no meu celular direto Agora olhando Aí o que que acontece? Aí ela vê Tu falando que lá só tem homem Aí eu vou só É pra nós ir pra lá Manda aí pra mim um áudio Ei, Zoiudo Maranhão Bora lá pra casa do Marcos Pô Vai ter um campeonato de sinuca lá Não tava nem sabendo, ó Fiquei sabendo agora Porque eu vi na No estátua deles Bora pra lá Vai ter um campeonato de sinuca Depois vai ter um negócio De uma bola lá E chegou umas primas dele Porra, lá do Amazonas Trouxe umas três primas dele Da Amazonas Só os filé E elas são do rock Bora? Mas, Parazim Que cê é vergonha Isso é essa, Parazim? Tu pensa que o Maranhão Cê é vergonha igual tu, Parazim? Meu Deus do céu Tem vergonha essa tua cara, Parazim? Ei, Maranhão! Ah, 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 ah Tchau, tchau.